É galera, parece que finalmente saiu o tão sonhado código aí do 700k, mano Hoje nesse vídeo teremos mais de 300 spins de código, beleza? Então se você quer ficar por dentro de tudo, assiste até o final aí pra você pegar todos os códigos E conseguir liberar todas essas spins, beleza? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Waibogo E no vídeo de hoje nós vamos ver todas as spins novas Aí todos os códigos de spins que saíram aqui no Shindolife Mano, é a primeira vez, velho, que eu voltei a jogar esse jogo Porque desde quando voltou eu não consegui entrar no jogo, né, mano? Tô conseguindo entrar hoje e eu nem vi muita coisa que mudou Mas eu já vi aí que a galera falou que virou um monte de meme aí, mano Do negócio dos espíritos de cauda E a gente vai conversar um pouco sobre isso nesse vídeo aqui, beleza? Também vai ter código aí de spin, que eu sei que vocês gostam muito dos novos códigos Então eu já vou começar dando aqui, ó, vou lá em edit, mano Deixa eu clicar aqui pra ir lá pra edit Pra gente conseguir liberar esses códigos Antes da... mano, eu tô com 419 spins ali em cima, mano Eu nem sei se é bom eu usar todas as spins Porque tem uma spin aí que é de 250 spins, mano Eu vou ter que fazer um vídeo aí girando spins Só pra poder liberar aqui, pra poder usar esse código Porque senão eu vou perder, mano Porque vocês sabem que tem um limite de 500 spins E quando a gente passa esse limite, se você usar o código Praticamente você vai perder aí as spins, tá? Então eu vou ter que usar um pouco de spin aqui Eu vou até já abrir aqui no Bloodline Deixa eu já até baixar um pouquinho aqui o som Porque, mano, eu vou ficar dando uns spins aqui Por quê? Porque eu vou... Senão eu vou perder esse código aí, mano Eu vou deixar rolando aí Só pra gente poder liberar aqui algumas spins Vamos ver se eu tiro alguma coisa boa aí Bom, galera Eu acho que eu não tirei nada bom O primeiro código que eu queria testar com vocês São aqueles dois códigos Que o Helsin e o Helvex postaram no Twitter, mano Eu não sei se eram códigos reais E a gente vai testar eles aqui agora, beleza? Então, ó Esse daqui Era os códigos que eles tinham postado no Twitter É o NotVeryCashMoney E o Helsin, ele tinha postado um Que era GameNotOut Só que eu tô com medo de usar, mano É acabar que... Que vai... Que vai... Que eu vou perder essas spins aqui Então eu vou fazer o seguinte Eu não vou usar esses códigos Porque eu sei que esses códigos Eles podem dar muitas spins Tentem usar aí E digam aí nos comentários Se esses... Se esses spins aqui Se esses códigos aqui Eles funcionam ou não, tá? Me digam aí nos comentários Se vocês conseguiram usar esses códigos aqui E se eles funcionaram pra vocês Beleza? Bom, eu vi que... Que tinha mudado, galera O espírito de caudas lá E muita gente ficou zoando Fazendo meme Falando que tinha ficado ruim E tal, não sei o que E basicamente, galera Eles tiveram pouco tempo Pra trabalhar nisso, tá? O pessoal da... Da Hel Games O Helsinho e o Helvex Eles falaram que eles tiveram muito tempo Pra poder trabalhar nisso E eles até postaram um vídeo ontem, mano Inclusive com esse vídeo que eles postaram Vou até mostrar aqui pra vocês, ó Eles estavam explicando Que eles ainda não conseguiram Trocar tudo que eles queriam No game Que ainda vai ter uma customização muito melhor Que vai ficar muito melhor isso daqui Porque eles ainda Vão mudar os materiais Então vai ter outros materiais Do Roblox Como o Neon Um vidro Um vidro Outras coisas assim Porque realmente eles falaram Que eles ficaram decepcionados Aí com a galera Que a galera ficou fazendo um meme Porque acharam que tinha ficado ruim Essa customização dos espíritos de cauda Sendo que eles tinham pouco tempo Pra trabalhar, né? Bom, enfim Eles falaram que até sexta-feira Eles vão arrumar Vão conseguir fazer um update aí E melhorar essa customização Que eles estão tentando Fixar os bugs Então aqui no final Mais pro finalzinho aqui, ó Eles mostram uma lista gigantesca De bugs Que eles já consertaram Estão consertando Mas Que essa parte de customização Eles vão deixar Pra atualizar mais Pro final da semana Até porque não é uma coisa Tão crucial assim E junto com esse vídeo, galera Eles também postaram um código Aqui embaixo Que é We Did It Boys Aqui, ó We Did It Boys Aqui, ó Esse foi o código Que eles postaram E uma outra coisa Que eles também deixaram aqui, ó Que eles esqueceram de mencionar Que cada vez que você randomizar As cores Dos espíritos de cauda E isso daí Vai fazer com que você Perca dois spins, tá Então tomem cuidado aí Que eu vi uma galera Já falando que tava perdendo spins Provavelmente deve ser Por isso daqui, tá, galera Então não fique dando Tanto randomize aí Senão você vai perder Seus spins Tanto randomize nas cores Esse daqui, ó We Did It Boys Parece que é um código De cinquenta spins Esse daí eu consigo usar Porque eu tô com Quatrocentas spins ali, ó E aí não vai ter problema Eu usar ela E que eu não vou perder Nenhuma spin Vamos tentar usar aqui Pra ver se vai funcionar Ou não Esse código aí Aparentemente Esse código Está funcionando, tá, galera Só a gente vir Colocar aqui em cima, ó Escreve assim, ó Esse código aqui, ó É só vocês tentarem aí E vocês vão ver Que já vai dar As spins pra vocês, ó Eu já usei Já liberou cinquenta spins Aqui pra mim, ó Lembrando, galera Lembrando Ó, pra vocês verem Que eu já tava com Quatrocentas e três Já fui pra quatrocentas e cinquenta e três Lembrando, galera Que quando vocês começarem A fazer as spins aqui Tentem sempre Fazer as spins De oitenta e oitenta, tá Porque quando você Juntar oitenta Oitenta spins Você vai conseguir tirar Um... Uma... Uma bloodline Agora é bloodline É que você é acostumado a falar bloodline Você vai conseguir tirar Uma bloodline nova Rara Beleza? E aí vocês vão conseguir É... Juntar bastante Bloodline aí Caso vocês tenham a Bloodline bag, né Agora é ability bag, mano Ability bag, né Mano, qual que é essa daqui Que eu tirei? Que eu não sei Eu tirei Qual que é esse? Essa bloodline Que eu não sei qual que é essa Que eu tirei, mano Ela é rara? Deixa eu ver Acho que ela não é rara, não Ah, não É bloodline aqui, ó A nature Mas eu não tinha ela Eu não tinha Acho que agora Acabei de liberar Bom, vamos para os outros códigos, então Que também estão funcionando, tá Nós temos aqui, galera We back baby exclamação, tá Esse código aqui, ó Ele também tá funcionando E ele vai dar 30 spins aí pra vocês, beleza We back baby Escreve assim, ó Aqui é um 3, tá E aqui é um 4 Tem que escrever certinho aí Pra não bugar aí na hora de vocês Tentarem pegar o código, ó Eu usei aqui, ó Tá com espaço a mais Aí não foi Tem que tirar o espaço Pronto Código aceito Já foi pra 475 spins Eu já tô Deixa eu girar aqui de novo Enquanto eu vou escrever Esses códigos aqui na tela pra vocês Então Temos dois códigos aqui, tá, galera Temos esses dois aqui Que vocês vão me dizer aí Se eles funcionaram ou não Temos esse We did boys aqui Beleza Que basicamente É os que Os códigos que Vieram junto com Com o lançamento do jogo Com o relançamento do jogo, né E nós também Temos o código Mais OP de todos Eu uso o código Mais 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 OP de todos Que é o 700k Exclamação Esse código, galera Vai dar 250 Nossa, eu falei que eu nunca tinha tirado Olha aí Eu tirei 3 de uma vez só Esse código aqui, galera Ele vai dar 250 spins pra vocês Eu não vou usar agora Porque se eu usar Como eu disse pra vocês Eles vão Eu vou perder essas spins, tá Então se vocês juntarem Então se vocês juntarem aqui Esses códigos aqui Todos esses códigos que eu falei pra vocês Já deu mais de 300 skins aí Tá Vai dar pra vocês Usarem todos eles aí Vai dar pra vocês pegarem Pelo menos 3 raros 3 bloodlines raras aí Beleza Porque a cada 80 Você tira um raro Então você vai conseguir Tirar uma boa aí Olha, o pior que eu tô girando Aqui eu nem sei se eu tô tirando Coisa boa ou não Deixa aí nos comentários Se vocês viram Se eu tirei alguma coisa boa ou não Eu tô quase juntando 80 aqui Vamos ver se eu consigo juntar 80 E ele liberar aquele A rodada rara Vamos ver se vai dar Pra liberar a rodada rara Porque eu acho que eu já tô quase Com 80 spins aqui Vamos ver se eu consigo terminar esse vídeo Pelo menos com um raro aí, ó Mud, Steam, Cristal, nada Nada de bom, nada de bom, nada de bom Bora, bora, bora Que eu vou tirar alguma coisa boa aqui pra vocês Vou mostrar pra vocês esse vídeo Que a gente ainda vai conseguir tirar alguma coisa boa Ah, eu tô querendo fazer live Jogando com vocês Me digam aí nos comentários Se vocês querem que eu faça live Jogando com vocês Até pra eu ajudar vocês E pra vocês me ajudarem Até porque eu sou noob, né Eu sou bem noob Sou muito noob mesmo E aí vocês poderem me ajudar A pegar os itens A matar os bosses O que vocês acham, galera Me digam aí nos comentários Se vocês querem que eu faça live Eu tava pensando em fazer live Mais na parte da manhã Tá, na parte da manhã Porque de noite eu fico muito Focado em fazer os updates dos jogos Inclusive A Arena Shinobi Teve update esses dias Liberou lá Os personagens novos Dos... Os três senins Quem não jogou Vai lá e joga Que tá muito legal Tá muito divertido Então, galera Me digam aí se vocês querem ou não Essas lives aí de manhã Que a gente tá jogando junto Shindo Life 2 Mano, ainda não ativou, velho Já era pra ter ativado as 80 spins Ainda não ativou Será que não vai ativar? Bora, bora, bora Mano, eu não tirei nenhum bom, mano Eu tirei nenhum bom, mano Não acredito, velho Será que a minha sorte foi embora? Será que a minha sorte foi embora, galera? Mud Mud Natura Nossa senhora, mano Essa foi a pior spin de toda a minha vida, mano Negócio ruim Vai juntar 80, mano Vai juntar 80 A gente vai tirar alguma coisa boa Confia, 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 confia Só pra terminar o vídeo, vai Só pra terminar o vídeo Com... Com... Com uma spin rara Bora Bora, 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 bora Aí Essa daqui Essa daqui vai ser 80 spin full Essa daqui vai ser 80 spin full Vamos ver Glacier Storm Storm é boa? Vixe, agora eu não sei Storm é boa, galera? Essa Storm aqui é boa? Eu não sei, mano Nossa senhora, mano Vamos ver aqui Storm, vamos ver Ah, 1 de 30, mano 1 de 30 Eu não sei se é boa, mano Pra ser bem sincero Eu não sei se é boa, não Me diga aí nos comentários, galera Se é boa ou não Tirem print aqui, ó De todos os códigos que a gente usou Nesse vídeo aqui, tá? Todos estão funcionando Mais de 300 spins pra vocês Espero que vocês tenham gostado aí Desse vídeo, tá? Foi mais pra trazer aqui pra vocês Lembrando que a gente vai fazer live aí Jogando no canal secundário Ou até no canal aqui principal, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês assistiram esse vídeo até aqui E já deixaram o seu like Não esquece que do lado tá aparecendo mais dois vídeos de Roblox Valeu, as inscrições são legais É isso, muito obrigado Um beijo Tchau Falou Tchau Tchau